Oi gente do Brasil, oi minha família que está aí no Brasil, papai, mamãe, André, Beto, Verinha, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Como é que vocês estão passando? Já faz muito, muito tempo que eu não vejo vocês. E eu estou aqui mandando uma mensagem porque eu amo vocês muito e estou sentindo muita saudade e quero que vocês saibam que eu estou passando bem. Eu estou aqui batalhando, tentando juntar uns ideais meus e quero que vocês saibam que eu estou bem. Já são oito anos, já que eu estou fora daí e quero que vocês saibam que eu estou aqui e estou bem. Já não sei nem o que falar mais, mas está tudo bem, graças a Deus. E sei lá, eu sei que mamãe tem muito saudade de mim, ela fica triste e às vezes chora. E eu quero que a senhora saiba que eu estou bem, o papai também, já faz muito tempo que eu não vejo o senhor. E muito obrigado por ter sido um pai tão bom para mim. Às vezes até eu não reconheci no passado, mas eu sei que o senhor fez o melhor que o senhor podia para mim. E aqui está a prova, d'alto ou não. E meu gato está mexendo na câmera. Vem cá, gatinho. Não, eu não vou brincar com a câmera. Então, eu estou bem, graças a Deus. Quero que vocês saibam que sinto muita falta de vocês. E estou ansioso para poder conhecer os novos membros da família. Mariana, filha de Patrícia, Danilo, Maria Alicia, o filho de Beto, Davi. E também quero ver a Yasmin, que já está grandona, já está adolescente, toda moça. E eu converso muito com ela. E tenho muita vontade de passar tempo com ela. E quero ver todo mundo, né, claro. Quero também ver meus amigos aí de Águas Belas. Eu tenho mais saudade de Águas Belas do que qualquer outra coisa mesmo. E se eu tivesse que escolher um lugar no Brasil para morar, seria em Águas Belas, com certeza, né. Claro que eu ia passear em Recife, passear em São Paulo, passear em outros lugares. Mas o lugar que eu mais queria passar tempo, e quando eu voltar eu vou passar muito tempo aí, é em Águas Belas. Eu quero passar uns 3, 4 meses só relaxando, só visitando o pessoal, só passando tempo com a minha família. E, yeah, então, já não tenho mais palavras para falar, mas eu soube que teve uma enchente aí. E eu espero que todo mundo esteja bem. As enchentes estão bem, bem danadas, né. Acontece o tempo todo. E espero que todo mundo esteja bem. Graças a Deus, André me falou que não teve nenhum dano em casa. Isso é uma notícia muito boa. E pronto, eu espero que a população esteja bem. Eu soube que teve uma tragédia. Eu sinto muito pela família desse senhor que aconteceu essa tragédia. E, yeah, estou aqui trabalhando, tenho muitos amigos, tenho uns planos bem interessantes, que talvez se tornem realidade muito em breve. No meio tempo, espero que vocês continuem orando por mim, continuem torcendo. E não se desesperem, eu estou bem, graças a Deus. E quero que vocês... Gatinha, não mexe, não. Quero que vocês... Não sei, não se preocupem. E não se preocupem que eu estou bem. E o gato está mexendo de novo na câmera. Vem cá, gatinha. Vem cá, não mexe, não. Fica aqui, tá? Então, para vocês um abração. Fica com Deus. Eu amo muito vocês. Muitas saudades. E eu falo com vocês depois, tá? Tchau, tchau. Fica com Deus. Bye.